Olá, bem-vindo ao Yoga com Kainara, Yoga na cadeira. Eu sou a Kainara, essa é a cadeira e essa aula é para... Eu vou falar aqui para a Elisete. Oi, amo flores, amo mesmo. Elisete, essa aula é para você. A Elisete me pediu para fazer exercício para o quadril e para as pernas. Então, vamos começar. Mas antes da gente começar, eu vou falar para vocês, se vocês tiverem qualquer tema e quiserem passar para que eu faça alguma coisa que você queira fazer, de repente, abdômen, braços, ou calma, ou força mental, ou força muscular, o que seja, manda para mim, vai me ajudar a criar os temas que se encaixam melhor na sua vida, ok? Então, vamos começar. Como que a gente começa? Uma cadeira fixa, bem forte, para a gente estar seguro. Pode ter um tapete no chão ou não, dependendo de onde você está fazendo. Às vezes é bom ter uma toalha, porque a gente coloca o calcanhar assim e às vezes o chão é muito duro e começa a doer o calcanhar. Mas, anyway, pega uma toalha se você precisar e começa aqui, já chega aqui na cadeira comigo, sentando no seu isquio, nos ossinhos, ali do bumbum, sente o ossinho e vamos trazer a nossa... Fala oi, Luna. Vamos trazer a nossa mente para o nosso corpo começar a achar o nosso centro, inspirar e expirar e nota como que a sua respiração está acontecendo dentro de você. Se ela está mais peitoral, se ela está lá para baixo. E, naturalmente, começa a trazer um pouquinho mais de profundidade para a respiração. Soltar o ar. Na mesma duração que a inspiração, a gente faz a expiração também. Nota a sua temperatura, a temperatura do corpo, a temperatura do ambiente, como que está, o que está acontecendo aí no seu ambiente. Né, Luna? Então, aqui a gente vai começar a fazer movimento simples pelo ombro. Inspira lá em cima, expira lá embaixo. 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 Ignora a Luna. Finge que ela não está aqui, ela quer brincar. Continua fazendo. Agora, revete, movimento. Inspira lá em cima, expira lá embaixo. Inspira lá em cima, expira lá embaixo. Inspira lá em cima, expira lá embaixo. Olha para o lado esquerdo e inspira. Expira para o lado direito. Inspira para o lado direito, expira para o lado esquerdo. Inspira para o lado esquerdo, expira para o direito. Agora, traz o queijo mais perto do peito possível com a escápula lá para baixo. Inspira subindo, expira trazendo o queixo mais para perto do peito possível. Inspira subindo, expira trazendo o queixo mais para perto do peito possível. Reverte o movimento, expirando lá para baixo, inspirando lá para cima. Ombos para baixo, mantém essa postura bem alta. Mantém essas costas bem retas. Expirando lá para baixo, inspirando lá para cima. Vai. Agora, aqui, a gente vai começar a fazer movimentos com as pernas. Mantenha essa postura bem alta no seu isquius. Nós vamos trazer o joelho em direção ao peito. Porém, a gente vai manter essa postura alta. Inspira, levanta. A gente não está arcando aqui. Levanta essa postura bem alta. Inspira. Segura aqui comigo, fica só aqui. Começa a fazer movimentos circulares com o calcanhar. Inspira, expira. Inspira lá para cima, expira lá para baixo. Continua mantendo essa força abdominal, esse peito lá para cima. Os ombros para baixo, circulando. Reverte o lado da circulada do calcanhar. Inspirando e expirando. Inspira lá para cima, traz esses dedos o mais para cima possível. Expira para baixo. Agora, traz a perna esquerda para o chão. Vamos fazer com a perna direita. Inspira, traz a perna lá para cima. Força nesse abdômen. Começa a fazer movimentos circulares com o calcanhar. Inspira lá para cima, expira lá para baixo. Se você precisar, você pode dar uma seguradinha com o joelho aqui. Está me dando uma câimbra aqui, porque está todo torto. Vamos ver, vamos ver. Se encaixa aí, não deixa dar câimbra em você também, não. Eu estou cheia de câimbra, preciso comer banana. Inspira, expira. Inspira, expira. Deixa eu trazer a Luna mais para esse lado aqui, Luna. Inspira, expira. Vai fazendo movimentos circulares e volta para o chão. Mantendo essa postura em cima do isquios. Mãos nos joelhos. Dá uma relaxadinha no ombro. Inspira. Joga o ombro lá para trás. Olha para cima e traz toda a barriga lá para frente, fazendo essa curvatura imensa nas costas, olhando para cima. Segura. Expira. Começa a vir para a parte de trás do isquios. Fazendo a curvatura. Traz o umbigo lá para dentro. Joga essas escápulas totalmente uma oposta à outra. E tenta tocar o queixo no ombro. Inspira. Trazendo essa curvatura imensa nas costas. Olha para cima. Expira. Inspira. Vem no isquios. Lá para frente do isquios. Acha essa curvatura imensa. Expira. Ignora a Luna, gente. Inspira. Olha para cima. Abre. Expande o peito. Traz as escápulas mais para perto possível uma da outra. Expira. Separa as escápulas. Toca o queixo no peito. E volta para o lugar normal. Presta atenção na sua conexão aqui entre o sacro. Essa parte de trás nossa aqui. Entre o sacro e a sua coluna vertebral. Ai, o microfone vai cair. Gente, hoje está... Hoje está que parado o negócio aqui. Está dando câmera. Microfone caindo. Luna brincando. A gente chega lá. A gente chega lá. Ok. Right. Pisei em você? Ok. Então, presta atenção aqui no sacro. Nós vamos fazer movimentos circulares somente com a coluna. É uma coisa muito sutil. Presta atenção no seu umbigo. Inspira e expira. Inspira e expira. Traz a sua consciência lá para o umbigo. Agora, força os seus músculos abdominais para trazê-los todos para o centro. Como se eles estivessem tentando proteger mesmo a sua coluna. Uma força bem... Bem... Como que eu posso falar? Uma força proposital. Então, inspira. Expira. Tenta achar essa circulada super pouquinha. É bem pouquinho. Lá dentro da coluna. É uma coisa assim bem pequena. Não é uma coisa... Não é uma coisa bem pequena. Porque a gente está tentando achar essa conexão da lombar com o sacro. Inspira para trás e expira para frente. Inspira para trás e expira para frente. Inspira para trás. Agora, para o outro lado. Você está conseguindo fazer isso? Está sentindo? É um movimento bem pequeno. Na verdade, a gente quase não move. São os nossos músculos que estão movendo. E a gente está tentando achar esse movimento, essa força. É uma força muito forte aqui. Os dois dedos embaixo do umbigo. Continua fazendo força, trazendo todos esses músculos para dentro. E tentando achar esse movimento circular. É uma força imensa que a gente faz. Sente essa produção energética que a gente está fazendo aqui. Dentro, embaixo do umbigo. E para. Traz a sua mente para essa área agora. Sente. Sente essa área. Essa área, na cultura japonesa, eles usam o Ki. E na cultura chinesa é o Chi. E no Yoga é o Prana. Aqui a gente tem o nosso powerhouse. Muita força. O nosso poder mesmo de... Vem daqui. Então, quando nós fazemos esses micro-movimentos. E a gente puxa todos esses abnômios para dentro. Os nossos músculos abdominais para dentro. E para o centro. A gente começa a produzir mais. Ok? Então, a Elisete pediu para o quadril. Nós vamos ter que levantar na cadeira. Porque é difícil fazer no quadril sentado. Mas a gente fica aqui do lado da cadeira. Ok? Vem. Coloca a mão na parte de trás aqui. Das costas. Inspira. Levanta o quadril. A perna junto com. A coxa aqui. 90 graus. Tenta chegar a 90 graus. Aqui. Tá? Paralelo ao chão. Pode colocar a mão no joelho. Inspira. Expira. Começa a trazer para o lado. Mantendo o pé virado para frente. E essa postura bem alta aqui do lado. Se você tiver força. Pode voltar. E fazer somente com esse movimento. Bem devagar. Aqui. Inspira para dentro. Expira. E aponta o dedo lá para cima. Desce. Para o outro lado. Pode até fazer aqui do lado da cadeira. Porque a gente tem bastante espaço. Inspira para dentro. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Força. Força abdominal. Força todas as partes do seu corpo. Lá para cima. A gente está jogando tudo lá para cima. O abdômen. A coxa. O dedão do pé. O peito. Mas a escápula lá para baixo. E continua. Né, Luna? E desce. Ok. Sente o seu corpo. Sente como é que você sente. Sente como é que é o seu quadril. Segurando a parte de trás da cadeira. Achando aquela postura bem alta. O abdômen comprimindo todinho para o meio. Para a nossa costela. Força do lado direito do corpo. A gente não está colapsando aqui. A gente está com bastante força do lado direito. E nós vamos levantar a perna esquerda. Bem nesse plano aqui. Sentindo essa força do lado da coxa. Inspira e expira. Força do lado. Vê se você tem equilíbrio. Pode até soltar da cadeira. Pode até soltar da cadeira. Colocar a mão aqui na frente. Força. E para. É muito importante que a gente mantenha essa integridade do quadril na parte do lado do corpo. Se a gente fizer aqui assim, a gente vai acabar machucando o quadril. É muito importante trazer esse quadril. Trazer a força muscular da coxa. Tanto do pé que está no chão, quanto do pé que está subindo. Inspira. Eu vou virar um pouquinho para o lado aqui. Você pode fazer o mesmo. Colocar a cadeira um pouquinho mais longe. Ok? Achar essa postura bem alta do lado esquerdo. Inspira. Mantém o dedão do pé em direção ao teto. Ótimo. Vamos sentar de novo aqui na cadeira. Ok? A gente vai trazer. Não sei se isso é fácil para vocês ou se é difícil. Então vocês me informem nos comentários se essa postura é ok para vocês. Ou se vocês precisam de alguma outra adaptação. Devagar. Tenta trazer sua mão lá para baixo e segurar o seu tornozelo. E trazer o tornozelo para cima. Ok? A gente vai colocar a perna em cima. Pode ser muito difícil para muita gente esse tipo de movimento. Meu marido, por exemplo, ele tem 40 anos e ele não consegue fazer isso. Então totalmente ok se for difícil. Se for difícil, se você parar aqui, de repente pega uma gravata ou uma scarf, alguma coisa. E aí você amarra aqui e segura. Tá? E aos poucos a gente vai achando essa abertura no quadril. Deixa eu pegar uma faixa. Então aqui ela vai achar que é brinquedo para ela, né? A gente coloca em volta do pé. Tá vendo? É uma scarf. Não precisa nem ser uma faixa. Coloca em volta do pé. Pesca o pé lá embaixo. E vai trazendo o joelho para baixo e a perna para cima. Nós estamos procurando esse movimento onde o nosso quadril ainda está alinhado um com o outro. O joelho vai o mais para baixo possível. O pé em cima aqui da coxa esquerda. Ou o tornozelo. E nós vamos começar a trabalhar com essa abertura do músculo, onde a gente segura o nervo da ciática. Tem muita gente que tem problema na ciática, dá aquela... dói, né? Então, se você estiver aqui embaixo, só trabalha em buscar trazer o joelho para baixo e o corpo um pouco para frente. O joelho para baixo e o corpo um pouco para frente. E fica somente nesse movimento mesmo. Se você conseguir colocar a perna em cima, acha também esse mesmo movimento com o joelho para baixo e o corpo indo para frente. Inspira, acha essa postura super alta, manda a cabeça lá para cima, o quadril lá para baixo. Encontra o máximo de espaço possível na inspiração e na expiração, relaxa para frente. Inspira e joga lá para cima e acha aquele espaço, expira para baixo. Mais uma vez, inspira lá para cima, acha aquele espaço, expira para baixo. Continua mantendo essas costas super altas, com a sua escápula para baixo, o umbigo lá para dentro. Presta atenção porque a gente pode colapsar total, né? Começar a ficar assim. Então, acha essa postura super alta. E continua jogando para frente ao máximo que você conseguir chegar com o peito lá para cima, a escápula para baixo. E aos poucos volta, solta essa perna, pesca o outro pé. Caso você precise dessa ajuntinha da scarf, do cachecol, sei lá eu como é que chama isso em português. Tá? E vai trabalhando em trazer o joelho para baixo e a perna para cima. Caso você chegue aqui, a gente começa com esse movimento. Joelho lá para baixo. Inspira, acha tudo bem alto, expira, começa a descer. Inspira, acha tudo bem alto. Peito lá para cima, escapa lá para baixo, começa a expirar na descida. Inspira, sobe, expira, começa a descer. Sente esse alongamento sensacional que vai acontecendo no seu quadril. Inspira lá para cima, expira lá para baixo. Solta toda essa tensão que fica no quadril. A gente segura muita tensão no quadril. Raiva se instala no quadril. Então, inspira, ó. Já vai estar lá, você vai... Luna! Come on, the girl! You're making this video crazy! Thank you! E volta, solta. Ok. Vamos... Se você pegou uma scarf, ótimo. Se não... Pausa o vídeo e vai pegar lá uma scarf para você, tá? Porque vai ajudar bastante. Não é para você. Pegou? A gente vai pescar o pé lá na frente. Sentado no nosso isquius. Segura esse scarf. Começa a trazer a perna mais para cima possível. Pode até dar uma dobradinha no joelho. E começar a inspirar e expirar e trazer. Inspira para dentro, expira para fora. Inspira para dentro, expira para fora. Dobre o joelho, puxa lá para dentro. Puxa com o ombro para trás também. Levanta esse peito. Puxa o umbigo para dentro. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Solta tudo. Lá para baixo. Pesca o outro pé direito. Encontra aquela sua postura bem alta. Pesca o pé direito. Pesca o pé direito, direito. There you go. Ok? Preparado? Achou aquela postura bem organizada no corpo? A gente está sentado no isquius. Peito lá para cima. Ombro lá para baixo. Enrola aqui. Tenta deixar os seus braços um pouquinho dobrados, mas não muito. Inspira lá para cima. Expira. Volta. Inspira. Dobra o joelho. Puxa, puxa, puxa. Expira. Volta. Inspira. Puxa, puxa, puxa. Expira. Volta. O peito lá para cima. Trabalhando com as escápulas também. E desce. Isso é bom para fortalecer a coxa. A coxa é muito, muito importante. A gente tem a coxa forte para que a gente tenha o quadril forte também. É tudo conectado. Vamos subir aqui. Vamos ficar em pé. E a gente vai trabalhar com equilíbrio. Porque equilíbrio é uma das coisas mais importantes a se trabalhar. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo equilíbrio. Vai perdendo a força. E a pior coisa que acontece com a gente é cair, certo? Então a gente quer ter equilíbrio. Para quando eu fizer, uou, a gente conseguir voltar. Vamos fazer a postura da árvore. Para fazer a postura da árvore, a gente tem a opção de colocar a cadeira aqui do lado. Ou então, tocar na parede. Mas comece tendo algo para se apoiar. Chega comigo. Chega no chão. Sente seu pé. Começa a enraizar seu corpo no chão. Porque, afinal de contas, nós somos uma árvore. Nós vamos começar elevando a perna esquerda. Então, a dica é ficar sempre com o pé direito bem, bem, bem forte no chão. Imaginando que o pé direito que está nos sustentando. Muita gente presta atenção no pé que está levantando e perde o equilíbrio. Mantenha a atenção maior, porcentagem maior nessa perna. Ok? Primeira opção. Inspira. Começa a virar o joelho lá para longe. O dedo do pé tocando o chão. O calcanhar tocando um pouquinho acima do seu tornozelo. O quadril super forte, elevando lá para cima, elevando a parte direita do corpo. Escápulas para baixo, peito para cima. E força na coxa para a gente mandar esse joelho para trás com os músculos. E segura aqui. Ok? Mãos na frente do peito, caso você tenha o equilíbrio. Pode colocar o pé na panturrilha. E para quem quer mais, mais, mais ainda, pode ir lá buscar o pé lá embaixo e trazer para a coxa. Nunca no joelho, porque a gente pode machucar o joelho. Então presta atenção. Se você for trazer o seu joelho lá para cima, se a gente consegue. Fixa seu olhar em um ponto somente. E sente seu corpo. Mantém essa integridade da parte do lado do corpo. Inspira e expira. E segura. Essa postura é boa para fortalecer o seu tornozelo também. Uou! Uou! Ah! Está vendo? É por isso que é bom ter uma cadeira. Eu já ia ter caído. Fica aqui comigo. Inspira e expira. Presta atenção na perna que está lá no chão. Força nessa coxa. Força nessa... Muita gente deixa cair. Por quê? O que acontece? Não pressiona suficientemente a coxa contra o pé. Na verdade, a gente está usando os músculos para prender a perna, que não é a colada do pé. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas escorrega. Porque a gente está usando o músculo para segurar. Ok? E na próxima expiração a gente desce. Vamos fazer do outro lado, então. Acha esse lado bem forte do lado esquerdo. Força nos seus músculos abdominal. Inspira. Expira. Começa a virar o joelho lá para longe. A ponta do pé no chão. Com o calcanhar em cima do seu tornozelo. Mãos na frente do coração. E se você quiser ficar aqui, ótimo. Se quiser subir bom, sobe na panturrilha. Ou então pesca o pé e vem lá para cima. Manda essa cadeira lá para longe. Ok? Encontra essa postura super forte da árvore. A árvore é forte. Então imagina que você está trazendo toda aquela força e vitalidade da árvore para você. Presta atenção no pé. Inspira e expira. Força em todos os músculos. Traz tudo que você puder trazer para o centro do seu ser. Todos os músculos. A panturrilha está funcionando. A coxa contra o pé. O quadril super forte. O abdômen elevando lá para cima. Até os braços aqui pressionando a mão uma na outra. Inspira. Fica aqui. Inspira. Expira. Acha aquele equilíbrio. Fica mais um pouquinho. É bom para a gente cultivar o equilíbrio no nosso corpo e na nossa mente. Devagar. Será que a gente consegue devagar? Soltando devagar. Com a bailarina. Não sei a palavra. Esqueci a palavra. Sente o seu corpo. Fecha o olho. Sente o seu corpo. Sente como você se sente. Ok? Mantendo. Pega a cadeira. Coloca um pé para frente. Um pé para trás. Primeiro o pé esquerdo. A gente vai fazer com a perna esquerda. A perna esquerda para frente. A perna direita para trás. Não muito aberto. Só um pouquinho. Vira todo o seu quadril para frente. A gente presta atenção no seu joelho. Se ele está em direção aos dedos do pé. Do meio do dedo do pé da frente. Força na coxa. Segura, segura, segura. Essa coxa bem forte. Ok? As duas coxas estão vindo como se elas estivessem tentando agarrar o osso. Então, os isquitiobiais estão agarrando para frente, para o lado. Tudo, tudo bem engajado. Força o pé no chão. No mesmo tempo que você está forçando a coxa a funcionar, a gente força o pé no chão também. Traz o seu ombro em direção, nesse plano aqui, com o quadril para frente. Força na perna para a perna. Não virar para cá. A perna está bem forte naquela direção, na perna esquerda. O pé direito naquela 45 graus. A gente vai entrar em triconassana com a cadeira. Inspira, expira, começa a jogar o quadril lá para longe. E coloca a mão na cadeira. Traz a mão direita para cima. Dependendo se você tem mais abertura, pode ir movendo a cadeira um pouco mais para longe. E assim a gente vai descendo mais. Caso tenha força, pode descer aqui. Agora aqui, força, engaja a perna, segura. Inspira, olha para cima. Força no quadril. Olha para cima. O abdômen está vindo para dentro, ok? Abdômen para dentro e o ombro direito para trás, o ombro esquerdo para frente. Na próxima inspiração, a gente sobe. Vamos fazer do outro lado. Pé direito, 90 graus para aquele lado. Pé esquerdo, 45 graus. Pode até pôr um pouquinho para dentro da cadeira aqui, se ajudar. Quadril inteirinho voltado para frente, força nas coxas, pressiona o pé no chão, umbigo para dentro e para cima. Braços paralelos. Inspira. Expira, começa a jogar o quadril lá para longe e desce com a mão na cadeira. Pode vir na ponta dos dedos ou pode vir com a palma da mão. Ou então, chega mais longe, aonde o seu corpo permitir. Força abdominal. Olha para cima. Segura. Ombro esquerdo para trás, direito para frente. Ombigo para dentro. Força no quadril. Força nas pernas. Força nos pés. Inspira e expira. Sente seu corpo. Na próxima, inspiração, eleva lá para cima e volta. Vamos sentar aqui na cadeira. Sentir o corpo. Sentir a energia que a gente gerou nessa nossa prática meio maluca com a luna, com um monte de coisa meio atropelado. Mas no final a gente conseguiu. Eu agradeço pela sua participação aqui, por ter me assistido. Mas antes da gente terminar, vamos fazer uma meditação rapidinha. Que é para trazer a mente totalmente conectada com o corpo. Trazer aquela sensação de alegria, de gratidão. Eu sei que está difícil para muita gente. Então, é sempre bom a gente conseguir trazer um pouquinho de positividade. Depois da nossa prática. Eu te convido a fechar o olho. E começar a se conectar com as sensações do corpo. E trazer a mente para o coração. Devagarzinho. A mente vai descendo. Como se tivesse uma luzinha no meio da cabeça. Ela vai descendo. Passando pela garganta. Ela chega no coração. Sente o seu coração. Pense em algo que você gosta muito. E tem gratidão sobre. De repente, sentar com aquele sol da tarde gostosinho. Ou ver um passarinho cantando. De repente, é um pôr do sol. É um nascer do sol. Ou então, é um chá que você gosta de tomar. Algo que te faça bem. Tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. Traz essa memória para dentro da sua mente. E deixe que ela tome conta do seu coração. Tentando criar. Produzir essa alegria. Esse sentimento de gratidão dentro da gente. As mãos na frente do coração. Uma tocando a outra. Eu agradeço muito por você ter ficado aqui. Desculpa essa confusão. Mas, olha o que ela fez. Ela pegou a sandália da minha filha. Ei, Luna. Ainda bem que ela não comeu. Gente, muito obrigada. Desculpa a confusão. Espero que você tenha gostado. Prometo que a próxima eu vou tentar ser um pouquinho mais organizada. Mas, Elisate, é para você. Do quadril. Espero que te ajude. Ok? E eu vejo vocês na próxima. Se inscreva se você não é inscrito no canal. Aperta o like. Que ajuda o canal. E ajuda o YouTube a saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E assim vocês vão conhecer mais pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. Parecido que eu faço. Então, é um ganha-ganha. Win-win to everybody. Alright? Anyway, I'll see you later. See you in the next one. Big kisses. Bye-bye.